E essa é a nossa maior alegria, saber que vocês estão firmes na fé. Seguem combatendo o bom combate, seguem guardando a fé até completar a carreira e tomar posse da vida eterna, tomar posse da coroa da vida. Isso é o principal. E essa é a característica principal dos salvos, daquele que realmente foi salvo. Ele permanece firme até o fim. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, custe o que custar, o salvo. Quando realmente a pessoa é salva, ela permanece até o fim. Amém? Ela permanece na fé, perseguindo o cumprimento das promessas de Deus, perseguindo a realização dos planos e dos propósitos de Deus, que estão mais além dos nossos. Legenda por Sônia Ruberti